No Vale do Jequitionha, a Vigilância Sanitária em Genipapo de Minas realizou ações de vistoria. Comércios e escolas municipais foram expensionados. O Miguel Brás está de volta ao vivo para comentar outros detalhes dessa ação. Miguel? É isso mesmo, Saulo. Os trabalhos começaram nesta terça-feira. E de acordo com a Prefeitura de Genipapo de Minas, durante as vistorias, vários produtos com características impróprias para o consumo foram recolhidos. Ainda segundo o órgão, os produtos estavam com a data de validade vencida e embalagens abertas. O objetivo de todos os trabalhos de inspeção é garantir saúde à população por meio de fiscalizações de comércios e, claro, acabar também com os problemas sanitários. E, com isso, garantir mais segurança e qualidade. E, claro, também o Departamento de Vigilância Sanitária conta com o apoio da população. Caso se souber de algum estabelecimento que esteja com produtos, vestidos ou embalagens violadas, podem fazer denúncias pelo número 333-37-38-9002. A orientação também é que os consumidores, antes de comprar qualquer produto, verifiquem a data de validade e se realmente a embalagem está 100% fechada. Saulo, eu volto com você. Obrigado pela sua participação hoje ao vivo, Miguel. Boa noite para você e um bom descanso.